Sério de boa, na transmissão, na Twitch. Pronto, vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro assistir, aí eu te dou um feedback. Pronto, aí o pessoal tá escutando um pouquinho. E já? Já. Só se tu mutar, né, no Discord. Aí quando tu voltar, tu liga de novo, sei lá. Pronto, pode ser. Terodambis da depressão, cara. Joga a sua... Depois de ontem, compadre. Vai ser isso mesmo. Ontem foi puxado demais. Quase que eu levo um strike lá no canal. Eu só levei 21 reivindicações, né? É o Kim! Chegou o homem. 21 restrições. Fala, Tio! E aí, Avelino Kim? E aí, como é que tá, cara? Vai vir. Cara, eu buguei aqui porque ela tá... O teu áudio e depois é que tem o áudio dela, né? É aquele releizinho. Ah, sim. Tá travando, não? Não. Eu queria saber que nem é a última vez. Então, pronto, eu começo aqui, né? Bora, passa a rádio. Então, vamos lá. Salve, salve, pessoal. Vamos aqui, começar uma live na Twitch com o SlederThumb3. Estou aqui com um cara muito foda. Ele pediu pra não falar dele, mas eu vou falar. Estamos aqui com o Avelino. Foi mal, cara. Mas eu tenho que fazer isso. É, cara, eu sei. Então, vamos começar, né? Vamos lá, vamos lá. Depois de ontem, meu chapa. É só isso mesmo, né? Eita. Em um vídeo só, cara. Qual é a sala que a gente vai desligar? Tá... Tá chiando com o fone. Tá chiando um pouco. Peraí. Foi? Som? Foi. Agora foi. Agora é que eu tô tomando choque nele. Tá tomando choque? Tava chiando um pouquinho. Tá certo. Tava chiando aí pra falar. Parou. Pronto. Vamos lá. Qual é a sala... Não, que era os BR. Sobrevivência DC. Ai, tá cheio. Sandbox. Que é aquele lá de... Busco novinha. Só tem uma vaga. Só tem uma vaga. É assim, ó. BR entra. Pronto, vai. Vai. Entra. Ixi. É Sandbox, é? Cara, eu nem vi. Ah, deixa eu ver. Tô carregando. Ixi. O cara saiu. Ué. Deve ter saído. Ah, ferruela. Não, Five Nights. Não. Desmadre Tubes. Desmadre Tubes. Secret Slayer. E assim, ó. É... Cinco Nights at Thumbs. Ah, tem duas vagas. Sobrevivência. Já era. Ih, lotou. Caralho. Entrou? Entrou não? Entrou não? Fechou. Tem mais não. Peraí, eu vou sair. Saí. Zell Rourke apresenta... Chupa sabe. Ó, tem aquela... BR entra. Cadê? 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 BR entra, né? É? Entrei. Também. Digite teu nome lá e já era. Aí, tamo... Ah, agora já era, meu chapa. Ah, moleque! Escolhe um dos... Newborns... Qual? Ah, rapaz, cadê tu, macho? Ali... Bode, cachaceira... É, rapaz! Fala, Jonesy! Sai! Ixi, sumiu? Foi lá! Ué! Eita, tá difícil hoje. Não, faz assim. Cria uma sala que pelo menos se derrubou ela não sai. Pronto. Cria aqui. Porque se o Hort sair... Não dá. Cria a serve. Modo de jogo. Tempo, tempo... Deixar... Quinze minutos. Quinze minutos. Coincidade de cremes. Não, cremes não, né? Molto de jogo. É, isso aí é bom porque se a gente achar, a gente vai ganhando coisa pra liberar o... Apetrechozinho da cabeça. Bora. Vixe, cadê o nome? Infecção? Vou coletar. Quantos? Quinze? Sei lá. Pronto. Quinze minutos. Quinze cremes. Dois. Conectando. Vixe, eu nem coloquei o nome da... É sala... Onde é que eu olho a sala aqui? Tá. Vixe, agora? Não, dá ESC aí. Quando eu entrar. Eu jogo... Ah. Eita moleque! Vixe, vixe. O que que falou agora? Droga. Volta. Qual é a sala? Pera aí que eu acabei saindo sem querer aqui. Alguém falar isso comigo. Ah, tá. Que serve... Ah, tá aqui. Tá quinze cremes aqui. Quatorze minutos. É... Chupa... C... Estrelinha. Número da sala. Pera aqui, eu quero ver quem falou aqui comigo, rapaz. Salve, salve, Bério! Bem-vinda live, meu chapa. E aí, Mega, o que você tá, cara? Tá com... Creme já, ó. Eu já peguei um também. E aí, Bério? Minha linda, cara. E cara, tá chegando um maluco aí com cutela aí pra cima de tu, maluco. Em direção? Pô, cara, só peguei um creme. Eita, porra! Sai, 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 sai. Tô vendo um creme daqui. Ó aí, ó. Traito, ó. Eita, porra! Tomou esse teletampufacão aí, ó. Com essa peixeira na mão. Meu Deus, tu corre. Meu Deus, tu corre. Falta nove creme. Eu tô com o achador de creme aberto, ó. Porra, lá em ele. Já chocou antes, meu Deus. Sei lá, cara. Dá pra pegar um bocado. Olha, olha. Falta só oito. Foi mal, Bério. Aqui... Eu acabei não vendo aqui no... No onde eu tô. Ixi, cai dentro da água, ó. Ixi. Meu Deus do céu, Bério. Ixi, Jesus. Correndo dentro da água. Eita, levei. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tá dentro da casa? É, velho. Sai também, não. Escorre também, maluco. Vai, o creme. Vai, o creme. Se parar, a buspega. Vai, ele, ele. Meu Deus do céu, Bério. Porra, velho. O cara acabou. Cadê aquela pistola? Cadê aquela pistola? Vou matar a outra aqui. Cadê, cadê ele? Ih, foi pro 3 turnos, ainda bem. Ah, agora eu tô lascado. Eu tô dentro da casa. Ah, maluco. O cara me matou. Boa de cachaceiro, já era. Falou? Oi, opa. Não, tô de foco. Ah, moleque. Foi mal, velho. Porra, como é que cê tá, cara? O cara acabou de matar a outra aqui. A última vez que eu te vi foi no Cuca. Cadê? Ah, tem mais ninguém aqui, não. Cadê os creme? Cadê os creme? É um avião. Se tivesse um mapa aí, mas... Caralho. Ah, achei outro creme. Outro. 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 Só dois. Pois tá pra aí. Esse aqui é o lado que a gente tomou. Cara, esse aqui tem hora que é APR antes. Faz tempo, mas tô querendo jogar também. Meu chapa aí, como é que a gente joga? Dá certo? É super leve o jogo. Se der pra baixar, meu chapa, a gente joga nós três aqui. Passar raiva nós três. Passar susto nós três. Pronto. Pronto, já era. Sobe a escada. Sobe a escada? Sobe a escada não. Sério? Sobe a escada não? Tenta apertar aí pra ver. Verdade. Não, sobe não. Zero. Cadê aí? Ih cara, falta dois. Tá só falhando um pouco. Tá batendo, né? É, eu... Entrou no aplicativo Multiplay e já era. Pronto. Aí tem um service lá. Sim, aí... Ah, pronto. Acabou? Pegou? Não é possível conectar o servidor, deve estar cheio. Entrei. Posso ficar no sala. Ai ó, não. Assessante seria um Five night. Tô criando um aqui. Ah, beleza. Só tinha duas vagas ali. Vamos lá. Não dá sobrevivência. Tá de boa aí, Roberto. A live tá travando alguma coisa aí. Diga-me para me ajudarem. Pris. Aí, Tio, o nome da sala é VEM TRANCU... Não tô falando, falou. Que nada que você tá fazendo, pastor? Mamãe, caralho, que nada difícil. Ai. Ah, Tio. Bem tranquilo. Ai, bicho. Ô, Roberto, obrigado, cara, pelo feedback aí. Vamos saber... Eita porra, já? Morreu já? Não, quase. E aí, como é que a gente pega essas caixas? Vai ser não, não vem. Caralho, tu já tá com o life amarelo, maluco. Claro, macho. E aí, como é que abre essas caixas? Ah, tá aqui, tu abriu. Como é que abre? Ah, cara, tá... Ah, cara. Tá, tá. Não, paga. Foi, foi, foi. Mas não tem dinheiro pra comprar. Como é que... Não, não sei. Eu olhei de novo, tava aberto. Ah... Ainda bem, cara. A última vez que eu fui abrir live na Twitch, ficou travando aí o jogo. Aí eu fiquei puta, mano. Aí é, né? É do Sulvário, não foi? Foi do Sulvário, mano. Ah, pronto. Como é que sai do... Assim, ué. Tá perto aí de novo. Bora, Cracudo. Teletamos aí. Ah, moleque. Aqui é Chinkwink, cara. O meu é laranja. É o quê? Do vermelho ali é o Gypsy? É... 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 Acho que é o Jinkwink, né? Oi, oi. Oxo aí. Socorre. Ui, cara. A gente tem uma... Uma paca. Cadê os... Eita, porra. O que é isso? Ih, porra. Agora lascou que eu não matei um de trás. Sai do meio, né? Vai pra cima aqui, compadre. Compadre é aquela escola de... Aliens. Ah, traito! Meu Deus. Os facão na mão. Xiii, minha. Esses caras... São bruxos aqui. Vai, 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 vai. Tem que ir pra onde mesmo, hein? Não, o cara fica... Sei lá. Esse cara fica parado aqui é um perito. Ah, cara. Tem um... Ah, porra. Não consegue. Mas a gente ir pra... Não sai do aqui não. É pra... É pra... É pra descer, ó. Meu Deus do céu. O cara sai correndo. Chegou, rapaz. Ah, chegou outro aqui já. Tela, nós estamos aí... No sítio aí. Tem um... Tem um parceiro aí, ó. Du meio, pau. Esses caras aí. Vai du meio, caralho. Vai pra cá mesmo. Eu compro, eu compro, eu compro. Eu compro, eu compro. Eu compro, eu compro. Faca, pistola, machete. Sai do meio, cara. Sai do meio, cara. Sai do meio, teleto. Tem um temporizador. 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 Esperar a horda chegar, né. Vai dar pra baixar, Roberto? O jogo aí Vai, vem, vai Acabei Vai, vem Pois vem, vai E aí, meu amigo, isso aqui é um perigo ficar parado nesse jogo Roda 3, só Ximinu Mas não pra mim Caralho, pegou Minha faca na mão Morreu Deixei mostrar Recarrega, cara Meu Deus Vai, torre, recarrega Carrega, até tu Ah, morri Ah, morri também Todos os jogadores foram mortos Game over Hora de sobrevivência, eu quero saber de sobrevivência Vamos Vamos Vixe Se de boxe, sobrevivência Não tem nem pra separar não Aqui Fred Team survival Entra aí, por favor Vamos entrar? Sandbox? Ah, não Sala 99 Zeca Coletar Ó, tem um sandbox aqui que é a numeração de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Achim, entrei, beleza Entrei Entrei também Bora, mano, quero pegar a bazuca de novo, que não é a última vez Espero não morrer, né, de novo Ah, meu chapa, agora a gente tab para abrir os consoles de sandbox A gente pode escolher o quê? Vixe Ui, cara Eu tô respawnando o bicho aqui, maluco Oh, viado lá em cima Atirou e me matou Cuidado, Diego Como assim? Sei não Tem outros plays aí, né? Eu botei três caboclo aqui, mano Os porunga Tá bem, eu Acabou Mas tem um cara lá em cima Ah, cara, é contra, cara Aqui nós tava contra Espera aí, seu dano É, cara Epa, volta aqui, teletano É alto o PVP, meu Pô, vem pra cima, cumpadi Só vem, bode, caixa cedo Cadê meu dinheiro, hein? Uh, rapaz, vai, vai Só na cabeça, cumpadi Acabecei minha bala, cadê o Eu vi um cara com aquela arma do Rambo Tô com um sniper, cara Eita, já Opa, também tô Vem, vem Vem, eu tô catando aqui Cortar tua cabeça Vem, pai Não, vem tranquilo Aí, pai Ei, matei O que foi isso? Ah, o que foi isso? O cara saiu Irmão, esses caras, sei não, hein? Ah, a gente tem que criar Homenagear o cara lá Vou... Oh, não, manchão Vou criar a sala aqui Melhor É... Verso, sobrevivência, infecção, infecção Temporizador Temporizador Não, no tweet Tá falando ali Devido a live Ah, não Meu querido Pessoa Chosen, tá na liderança Ah, o... Não, o Vinicius, né? Vinicius, minha linda Pessoa, cara Tava com saudade do louco Cadê tu, porra? Vinicius Eu sou... Eu sou um... Zumbi aqui, eu acho Ah, deve ser computado, né, porra Vem pra cima Eu não tô conseguindo controlar direito, não Sei que porra O jogo tá moiado Tu tá onde? Deixa eu ver, tu tá? Só pra testar uma coisa aqui Só pra testar Como é que eu consigo ver o teu marcador no mapa? Tu consegue ver? Ei, vacilo, velho Qual é? He, he, boy Ele tá ali tu, né, menino? É, mas eu não consigo mexer, não Tá errado He, he, boy Já era, Vinicius Solve, hein Ah, cara, você... Como é que eu mexo esse boneco, cara? Sei não, porra Tem uma coisa muito errada aqui Eu vi o cara jogando de boa com ele Tente se trocar a arma O meu tá duro, cara Tá de pau Tu tá hoje Vamos ver, acho que se tu me tocar A gente troca de lado, né? Infectado Oh, eu toco a 12, olha Tô no mesmo canto Te matei Ah, tu consegue me ver, né? Vinicius, cara Tá de turma, né? Eita, pau! Ah, isso aí Ah, cara, o comando aqui é todo errado Obrigado pelo follow aí Criançozinha Que gosta de teletubbies Acabar com sua infância agora Eita, porra! Cara, tu tá na boa porque o meu boneco fica todo errado Vamos trocar, vai Cadê? Me mata Me acerta Acho que se tu me acertar, a gente troca de lugar Chosen, a gente tá no lado de dentro No lado de dentro Oh, 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 oh Choke, winch, winch, winch Bora, mim Eu não consigo mexer Tipo, se eu apertar W, ele vai só em uma direção Não importa o lado que eu posso Ah, vixi Que estranho Vai, matei Vamos ver se dá Peraí Tem que ter esse cara Peraí, caralho Já acaba Fica parado aí, cara Não dá não, ó Porra, essa arma aí Se ia apertar F, alguma coisa Dá pra atacar não? Eu tô apertando o T4 aqui Não vai não E agora Tava falando ali Nada Não vai da hora E agora? Tem medo de pular alto, cara Vai, Polico, dá um tiro pra isso Vai mais alto Vai não E agora, como é que a gente vai trocar de lado O Bito ataca não Acho que começou a ser bugado Vai, tá bugado, por quê? Eu não sei Vamos entrar na sala de jogo, hein? Bora Pô, mano, tá tão legal o nome da sala Não tem como trocar, não Eu tô mal pausado Sai A Lagoa do Oitavo é a... É a Lagoa de Tchernobyl Tá onde? Já tá no lobby, já? Tem um pra por aqui Olha aí, consola grátis Essa é de box de novo Não, o cara é sobrevivência Aí, ó, esse Fred aí, ó, Fred Tá vendo? Fred, 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 Fred Sim Bom, tá entrei Ah, entrei já Entrei também Ah, você é que era sobrevivência Ah, sim, beleza Bora, bode Cachaceiro Pelo menos, cara Bora lá, bode pra lá O jato tá morto Ué, acabou Bugou aqui Vai lá Entendeu? Bora, bora, bora Teletamos Chama aquele robôzinho Pra fazer comida Pra nós Panquecas Panquecas De novo, de novo Ih, morreu Temporizador Olha, já abre aquele voando ali É um avião Tá vendo isso aí, maluco Ali, onde tem aquela marcação Uma distância ali De 150 metros Ah, pô, aquele treco te matou da outra vez Ah, é verdade Aquela porra Fui embaixo O helicóptero pousou em cima de ti Aperta E pra se equipar Apertei Quando fui ver Já era Pô, cara Não vai dar não Não vai dar tempo de eu chegar não Esse bicho vai embora Não vai dar falta Dezoito segundos O cara tá se equipando na helice Ah, tô chegando Tô sem dinheiro Estou Good head Né? É, 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 é 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 É, 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 é É, é, é Rapaz, que burrice foi essa Que eu ferro Vendi minha arma Eu tô com a faca, cara Já era Vou morrer na faca Dez aqui Dá pra morrer Eita, traituou Ai, caralho Isso, eu, eu mego Eita Caralho, esqueleto Eu mego Balou Eu não faço nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o grudão Olha o grudão Olha o grudão Caralho Vai correr Vai correr Vai retira Vai correr Vamos Quero que ele não Corra pra cima Eita Ae 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 Eita Bola Vem Correu Agora Vai Vai Pegou Pegou Agora Como é que eu faço Eu só tô com a faca Tem que esperar Correu Eu vou morrer Ixi Acabou minha bala Acabou minha bala Eu vou correr Lá pra outra barca Acabou Acabou isso aqui Acabou minha bala Faca Faca Facada Eita Eita Porra Pegou Ué Peguei mim por quê Tu Eita Porra Nada Vem Joga a faca Nele Joga a faca Nele Ah Caralho Ainda Tem um Bicho Aqui Tá onde Tu Até ali Tu Eita, porra! Ué! Ué, caiu? Caiu o helicóptero? Não, o internet caiu? Estou parado aqui? Mata, tá morrendo! Mata! Eita! Se bora! Voltou, hein? Voltou? É, só os... Ah, agora caiu! Ah, por isso, achei estranho... O rosto tinha, não sei o que, não sei o que... É o cara que segurou o... Poxa, velho! Merda de novo? Cidbox, la vida de... Clau... 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 Lala... Espanhol... Santipro... Agora eu mato, né, Thiago? Salve, salve, Thiago! O Thiago K9... 1337... Bebida da life no chapa! Sabia não! É... É! Tem uns... Como é que chama essa porra? Tem uns modos agora... Sandbox, sobrevivência... Tem que coletar... Tem infecção, que é massa que só... Olha, infecção! Solo espanhol... Ai, só espanhol os caras... Ah, a gente entra e não fala não... Pronto! Cadê? Tem como falar... Aí... Tem três pessoas... De doze jogadores... Solo espanhol... Ah, sim... Entra! É, mas na hora que vê meu nome e o teu... É um sacanamento... Olha... Caralho! Caralho! Tem um maluco aqui! Cadê bem, porra? Sauros, eu tô parado, cara! Arojo, braão! E agora? Tem que ir pra onde? Vamos lá, meter os caras! Falar de quem... Aqui é infecção, né? É... Então vamos lá... Tem que ir lá pra cima... Mas não adianta não, os caras sabem onde é que a gente tá... Eu sei, mas pelo menos a gente tá junto... E cadê os caras? Sumiram? Puta doze na mão aí, menino... Ó, tem... Tem três caras aqui... Pô, cara, ó... Essa doze aqui é massa! Eita porra! Ah, matou... Já era... Estou esperando no cantinho... Ai, fiquei... Fiquei... Olha! Ah, agora tá mexendo... Agora o meu boneco tá mexendo certo! Meu também! Cadê tu? Alguém se pode matar... Ganados! Ah, voltei! Ah, o meu já bugou de novo! Atrou na torre aqui já! Ah, a gente tem que esperar! Ou não? Play... A gente tá liderando... Ai, porra! Esse bicho tá bugando aqui! É que nem um CNPC do Stalker! Ó, o meu não tá caminhando direitinho! Ah, porra! Ó, o cara aí! O meu não pegou, carai! Olha aqui, porra! Cadê o Samuel, hein? Falou Darugio Brau! Darugio Brau! Darugio Brau! Darugio Brau! Eu nem sei quem tá traduzindo disso! Nem eu! Essa escada é bugada! Tem que ficar pulando! Ele só pode entrar em um lado aqui! Porra! Chupa! Ah, eu não mexo direito não, cara! Ai! Atira! 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 Porra! Não mexo direito, cara! O cara... O Teletubbies aqui é um cara de macaco! Putara! Vai pra cima! Não vou não! Que os caras conseguem ver a gente! Então... Por que que eu iria, né? Suicide! Vai dar susto, meu irmão! Esse modo aqui é legal! É, menino! Mas eu tô bugado, cara! Isso não vale, não! Bagense! Quê? Bagense? Bagense! Ô, cara! Bota! Bota só assim! É mútil, mútil! Mútil, mútil! Do you! Subiu? Agora tem baixa! Bagense! Eita, porra! O que foi isso? Sobe, porra! Ih, cara! Eu não ataco não, ó! Ué, como assim? Não ataca! É porque meu boneco tá duro! De novo? Uhum! Ajuda a me... Bo... 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 Quem é esse cara? O mestre? Quem é o mestre? Ajuda a me bug? Eu acho que é o mesmo problema que eu tô sofrendo! Ajuda a me bug! Hum... Não, nazista! A gente fala que... A gente escreveu isso é um mútil muito útil! Vou te dar, não! Só por causa desse... Suar... O braço dele! Ó, o cara ali, ó! Aqui, é meu, menino! Ah, tá ali, tá ali o cara! Meu chapa... Peraí! Eita! Eu vou... Ah! Mata, mata, mata! Pode vir! Droga! Os caras vão ficar ali escondidos! Eu vai pra cima! Os caras podem me acercar aqui que eu... Eu vou voltar, né? Não, vem pra cá, cara! Não volta, não! Sai, 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 sai! E aí, o cara tá falando aí que tá todo mundo bugado! Tipo... Eita! Ixi! Ixi! Nem vi! Ah! Eu tô, tipo... Consigo me movimentar e tudo! Mas tu é um... Infectado não, né? Sou! Tipo, eu não consigo não! Sabia não! Agora você mata! Vem que saiu pulando aqui, ó! Pô, falei os caras lá em cima! Ai, tu aqui, é? Tu é o quê? Ah, tá aqui! Aê, bode cachaça! Ê, malu! Uh! Que cara sentou a bala em mim, não! Bora lá! Bora subir, que é melhor! Os caras querem fazer um bug aqui! É escada bugada, cara! Pois é! Tem que sair pulando aí! Esse cara aí com pouco life! É o... Esqueci o nome desse bicho! Mirazona, hein! Cadê aí, tu? Ah, esse nazista aqui, cara! Pois é! Mete bala nele! O cara é roubado! Vai roubado! Os caras vivam aqui! Sabe nem o que a gente tá falando! TT Bilu vai chamar ele! Hahahaha! 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 Aia, os caras... Aia! Os caras conseguem ver porra nenhuma aqui! O F ligue e desliga, né? A lanterna! E é? O meu? Eu tô... É! Tô usando o lanterna! Tô usando o que? Division? Não, é uma lanterninha! Eu vi alguém passando ali, voado! Hahahaha! 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 Vem! 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 Nada! Caralho, como é que o cara subiu em cima da casa, doutor? É o bug, ó! Tá aí não, a galera aí, ó! Hahahaha! Ah sim, tá mandando a gente ir, né? Foi mal! Hahahaha! Pera aí, né? Vamo pra cima! Vamo pra cima! Vamo pra cima! Cadê tu? Pera aí! Eu odeio... De... 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 Porra! De... 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 Porra! De... 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 Porra! De... 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 Porra! Bora, p... Pera! Não! Se puder, porra! Vai pra cima aqui! Tira aqui! Tira! Só corre! Me para não! Ué! Cadê a galera? Opa! Tem alguém aqui não, ué! Tá por aí! Cuidado! Oxi, mano! Meu, que é só um ano, né? Tá correndo e pula aí na... Tem alguém aí? Eu acho que a galera tá toda lá, já tô aí, ó! Tem bem nego vindo atrás da gente aí! Será? Tem quantos infectados? Ninguém! Oxi! Ué! Oito! Não tem o que, menino? Hahahaha! Hahahaha! Como é assim, meu, p... P... Pera aí, eu peço! Pera aí, eu peço! Ali, tá ali! Tem um cara ali embaixo, pega aí! Aí, não! É armadilho, ó! É ação ganhada! Ué! Não é pra cá, não! Abre aí! Pera aí, é de escura! Não tem que ver nada! Tá tudo aqui, Mishimi! Pera aí, meu chapa! Você vai errar uma... Ó o cara aqui! É um... Mishimi! Mataram o Deletan! É um... O Gypsy! Mataram o Gypsy, ó! É labirinto horrível, cara! Eita! Morri! WTF! Adiós! Kika, play! Um... Quatro... Dois... É... Ah! Enquanto tá bugado é porque já vai terminar o jogo, né? Eu acho! Ah, tá! Eu acho! O cara tá só a ti, hein? Bora, Tio! Cadê tu? Vai aí, pra cima mesmo de novo? Pera aí, amigo! Kill, morte... Estã... Sobreviventes! Mas já vou ficar aqui em cima! Vou ficar vivo dessa vez! Eu tô de cara aqui, meu irmão! Ah, eu vou! Eu vou... Eu vou empurrar o... Eu vou empurrar o... Eu vou empurrar o... Eu vou empurrar o... Sai, pô! Desce! Desce! Caralho! Tem que empurrar os caras, né? Mataram os caras, cara! Caralho! Tu tá aí já! Tô do meio do lado de mim! É do meio! Tem um cara aqui no chão! Ué! Mano, me espera, mano! Atratou! Atratou, macho! Ah! Cuidado! Vou ser caixa de novo! Eita porra! Que susto! Caralho! Sai, sai, sai! Ah! Morreu! Porra, tô carregando na hora errada, mano! Ai, levei! Poxa! Poxa! Foi isso! Dona muito tempo, foi! Ah! Tô vivo de novo, mas tô bugado! Ah! 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 Ih! Não é só eu não, ó! Vai ver o Tom! Tom! Eita! Eita! Vê se faltou normal aí! Feito que morreu! Claro, eu tô! Caralho! Ah! Droga! Ah! 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 Ahhh! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Matei um! Ganamos Ganamos Claguemos Vai pra cima agora, tem mais game mesmo Xiii, compadre Então não se pula aqui Vamos lá pra cima não, ó Eu tô subindo a torre Como é que adicionou alguém aqui, mano? Eu acho que não dá não Não tem lista de amigos Pior né, mano Ué, já morreu gente aqui Ué Agora eu tô na liderança, cara Agora não se garante Ai do meio, menino, que que é? Olha a linha ali, ó Ali Mata aí, porra Cuidado, tem alguém aí É lá embaixo, é lá embaixo Tem que dar pra Ir por cima, hein? Toma Cara, acho que dá, deixa eu tentar Ah, eu passou direto Eu mandei, cara Não pulei não, viu? Eita, vixi, morri Que que foi isso? Fui pular pra cima da coisa e morri Tá bem? Fui pular pra cima da coisa Fui pular pra cima da coisa e morri Fui pular pra cima da coisa e morri Não, não Não, não Não, não E pior aqui parece que Tem uma quantidade De 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 Oração Espanhol Falou que que eu quiser, porra Que que aí, tudo bem Olha, atira Vou pulando aqui pros caras atirem em mim Não hablamos ortuguês Ah, os caras tão ouvindo a gente, hein? Eu tô escrevendo ali Ah, tá Como é isso fala desculpa? Desguba? Desguba Desguba, pronto Desguba Su... 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 Que? Jousa Mas... Mata-me, né? Ponto Será que é espanhol? Olhar Rápido Agora ia Estou... Estou... Bugado Eu não sei como é que fala Eu não sei lá Bagência 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 Eu não consigo Eu estou aí bugado Olhar Olhar, porra Abadão Para o cara ver a galera bugada, hein? Toca o terror Olhar Olhar Égua Ô... Olá Bom de cachaceiro Ah, é tu, né? Foi mal? É eu, cara Vério Olha Como é que se fala Como é que se fala Bugado aqui em espanhol Nem em espanhol Olhar a mierda Os caras tão estressados já Para de falar Olha, porra Já, 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 já Que que fala... WTF WTF Uma vez eu joga no... Eu joga no pub Pub? É, eu joga no pub É, eu joga no pub É, eu joga no pub Espanhol 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 Os caras começaram a me chamar de macaquito Tô falando aqui Sabe bem o que foi que falou? Não sei não Mas a galera tava puta Perguntar se sabe o que era peixeira Tu viu que eu escrevi aí? Cadê? É, eu morri, eu morri Tô pulando aqui Ih, tem um cara que tá travado aqui Ah, machucou essa porra Sai Sai? Saiu? Sai agora Tá, sai também Saber não Olha, olha Fica Zework Jogar online serve Sobrevivência Avelino Rum Mi, 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 mi escape 0 Era bueno Na vida de Sei lá Não tengo no via Sei lá Buen é a discórdia, né? Sim é, mano Fazer a discórdia no coração do todo Eu quero ser de boxe aqui, mano Você é de boxe aí Bota esse rum Mi, mi, mi Boas vagas Encontrou? Mas vai, vai, vai Entra aí Cê de boxe é... É não É coletar não, né? Cê de boxe é o de tiro lá, né? Cara, eu acho Porra! Mas eu mal entrei Tá, beijo Pô, gostei da música, ó Vem pra cima, seus teletamps Cracudos Eita porra! E a galera tá vindo lá do terceiro andar Do Fred, ó Eita, mancha Vai ter um bicho aqui Esse ali, ó Esse aqui jogou uma bazuca Na gente, um tiro de bazuca Porra, que ele voando? É o hacker? É uma câmera, cara Assim Meu vale, a porra é Atirando na câmera aqui, né? Morreu Ou me der um tiro aqui É o bicho grandão, malar É Eita porra! Mano, sai, 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 sai Sai, vem! Eita Bacana Massa mesmo Eita, que bicho Doido Sai, vem, porra! Sai, não é pra mim não Eita porra! Eita porra! Armes, porra! Armes, porra! Caralho, meu Deus! Caralho, meu Deus! Foi isso aí, bateu o bicho aí Eita aí Eita aí Ah, caralho Mateu os dois aí Ele deu uma tala Doido, meu grandão Gostei de voz Ah, velho Muito perto dele Ele tá massa Ele tá massa Meu Deus, teu robôzão Não é correto Só corre, cara Quero crew Ai, velho O que serve Você tá aí Limpado Beijo A espetácia A espelha A espelha É Não é correto A espelha Eita no ar Eita Ai, velho A espelha Eita Ai, velho A espelha A espelha Ai, velho A espelha Eita porra, que foi isso? Ah, atrás da gente. Boião? Eu vou matar alguém. Bora que eu vou matar o Estrelok hoje. Eita, caí quase. Ah, merda, caí. Eita, meu irmão. Oxi, o bicho passou do meu lado aqui e ele me matou. Só mata, só mata. Vai ser no que, menino, aqui na quebrada, hein? Ele me matou. Ele me matou. 14 balas, ó. Matamos? Vamos lá. Cara, só tem um 2 que vai te... Só tem 7 também. Vai que eu faço? Você colocou pra cá? Acho que daqui a pouco vai pegar... Pra gente comprar as coisas, né? Ah, tá. Vou curar, né? Vou adorar que caí. Pô, já acabou tudo. Sim. Ah, não tem que botar não. Eita, foi isso. E aí, minho. Turma aí. E aí, doido. Para o meu dinheiro, minho. E aí, mano. Cai de dinão. Cai de dinão. Cai de dinão. É pé que faz 3 por 10. Posso não, cara. Posso não. Vou pagar o isopor. Vou pagar o isopor, hein, minho. Vou pagar o isopor. Vamos lá. Vou pagar o isopor. Eu tô na quebra. Vou pagar o isopor. Tá de queimar parceiro, cara. Vou pagar o isopor. Vai pagar o isopor. Vai pagar o isopor. Olha, é uma unidade. Eu solto um morro, meu irmão. É um... Echicopadinho. Pode ver que tu me matou, meu irmão. O que foi? De mim um pouco de todo. Tá onde? É de mim. Não vou te buscar, viu? Ué, como é que eu te matei e eu não consegui Sei não Ué, o que são aquelas setinhas ali do Inglaterra? Ah, deve ser um play pra matar É, a galera tá indo pra lá Assim, não é? Eu quero ir com a mão na mão Ah, eu me mal que ele Eita porra Corre Acho que é uma coisa ruim nas coisas Porra, tu passa em... Ai, não, tá aqui Chico, pai, deu um respaldo aqui Não, olha aqui o bicho O parceria, não sai daqui, maluco Não, não Ah, mãe Meu Deus do céu Ah, vai Ah, vai Olha o tamanho desse bicho aí Parece a... Que isso não deram Eita, correu, correu Ei, mano, o que dá raiva é esses bichos quando correm, irmão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eita, levei Sai, 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 sai Múi o cara O cara só se calou O cara é legal Ó o boy, ele é o... Dá o touro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Subiu, aí Ei, subiu, subiu Sai, 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 vai Só tem que ir na faca, você vai porra na faca Caralho, velho Cadê ele? Cadê ele? Eita, porra É de um clã Vai, vem, mesmo Vai, vem, mesmo Ah, não, nem, mesmo É até babudinho Ah, ah Será que eu caio, ó Cadê ele? Cadê ele? Exato Ah, sumiu Ih, acabou a remunição Perta uma, para trocar É? Minhas palas acabaram e eu estou podendo trocar Pega a Namba, a chapa aqui Já era Ah, mas eu achei que eu estava acolando Ele vai subir? Ele vai subir? Ai, tem mim, meu irmão Ai, tem mim Tá onde tu? Ah, tá aqui, né? Carregando aqui Eita, mano Que sustento Esse negócio de correr Dá uma beida, mano Simbiu Passiu Ah, tá ali Tadinho aí Kadilo Ah, é. Quanti Ah, mat ave Tá matando É, eu gostaria de ter A Aperta 1 aí e vai se trocar Não, só tem uma pistola e faca Ué, eu troquei aqui, apertei 1 Ah, tá aqui, tá aqui, agora apareceu Cuidado, eles não respondem do nada Fica até aqui em cima também, eu Deixa eu pôr ele mais pra cá que é mais seguro Opa Eu quero com a bazuca na mão ali Ai, dá pra trocar as armas, né? Ai não, tem que esperar, né? Oi, tô trocando, ó, tá cá Eu consegui, eu consegui trocar Snipe, ó Será que tira a life? Não, imagina Será que tira, né? Eita, ela também p***a Tela também p***a Ó, vem, vem Eita, cuidado, foi a última vez me matando, né? Me matou Cara, ele tacou o motocer Cara, ele tacou o motocer Ei, pera aí, p***a, sai perto de mim Ei, ei, quer? 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 Não Ah, não Continua Na boca Xí co pais Aita, tira uma bucauda agora Aí vai Eita menino Vamos lá, eu fui embora Todos os caras Embaixo, embaixo Ah, droga Ué, como poderia ter que me atendido? Solta umas bolas de fogo pra qualquer lado Minhas armas, cara Minhas armas Se morrer o cara reseta tudo é? É, só vem com a pista É, reseta Ele até a esquerda matou Vai, 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 vai no chão Só corre no chão Ui, o pistão teleportando, cara É, pois é Ei Tchau Deve que ele Ele chama, gente supporto Vai, vai aider Vai, vai? É que ele É, mas é isso Mas está atrasando Só o olho mais chato Só o olho É, acabou a missão Acabou Olha atrás Cadê tu? Estou indo porque eu não sei Eita, quase que eu caio Estou indo Estou indo Ah, eu morri Vou pegar uma Olha o caramba Já era Tchinkeringue Gypsy Lala Bazuca Me derrubou Ela também Foi mal Ela também Gizem Oi Essa música aí, mano Deixa ela fazer isso aí Opa, peso E aí, profete O que é? O que é, macho? Tu vai passar a fecheirinha Tu vai passar a fecheirinha Não vai, vai, vai Por que a persona de luz Sale da cabeça? É o que? É o papo desse pivete aí, mano Aia Final Final Chups Oh, é crema É, mazuca Cara Eu vou guardar essa base de pivete Cadê os caras? Não me entira É, tem um mega teletando, cara Agora Um mega teletando? É É Vai dar que Ui, o cara é virado O cara é virado O cara é virado um setão Eita Pô Corre 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 Capazrupa Meu Deus O que é isso ai? Aqui Vai Cria de pé de alto Vixi, tu até suportou É, cara, ele tá muito caralho Tá bom Nem que eu tô... Segura De novo! Segura Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eita O que vai? Ai 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 Bola do Cachaceiro Morreu Morre Vai Vai Vou retornar pra cá A porra! Não! Nica Masa do mesmo Eu tô puto que eu Para até o de chat Tá na parte Vem! 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 Voz! Vem! 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 Errou! Errou! Cadê? Cadê? Aí sim! Vem! Vem! Errou! Ixi! Acertou! Cadê? Cadê? Errou! Eu taquei minha cara na modela! Aqui é no mínimo cavando pra cara! A pessoa do que, cumpadre aqui é... Ué, tem dois agora? Ah, esqueceu um! Por cima, por cima! Subindo, subindo! Eita, não sei o que tem que matar gente! Eita, porra! Eu to atirando no chefe dele! Aqui cai! Bruxo! Vem! Pra onde? Roda, roda, roda! Vem! 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 Que soca esse, meu irmão? Caralho! Que é tu? Cadê? Chupa! Ih, caiu o servo! Ai, não, não, não! Pode derrubar! Cadê o moleque? Cadê o moleque? Ixi! Caralho! Isso aí é moleque! Tá cruel, menino! Só morrendo! Vem! Vamos controlar depois de um ano de sobrevivência, machuque? O cara é... Ai! Vai, vai! Que, tá fazendo o que, menino? Cara, eu... Eita, porra! Corre! Mas não tá danando! Eu tô nervoso, eu tô tirando até rápido! Deixa o cara, barulho! Deixa o cara, barulho! Caralho! Onde ele? Onde ele? Onde ele? Onde ele? Ah, não! Ele é o cara! Ai! Ah, roubado! Ai! Onde ele? Dá um pedaço! Quebra na... Quebra na faca agora, otato! Porra! O que é, Krakutama e tu Pokémon de Teletubbies? É isso! Foi! A famosa comemoração! Hahahaha! 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 Vamos aí, meu irmão! Hahahaha! Ih, cara! Acabou ainda não! Não! Ainda bem! Aí! Ele tá ali! Com a preta ali, ó! Vem em cima! Ali, ó! Pra cá, ó! Caralho! Não! Você não! É que fala! Tá preso no limbo! Caralho, velho! Que porra! Todos contra todos! Todos contra todos! Não, pô! Não, não! Deixa eu ir! Sem pai! Aqui, cara! Não pode! Ah, pessoal! Por aqui, por dentro! Peraí! Que eu vou é... Por aí é... Vai na peixeira! Tá! Tá! Eita porra! Ela até veio! Não, vai decidir! Bora aqui, meu irmão! Que a peixeira uma bolinha hoje! Vem! 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 Eita porra! Ô, cara! Deu uma capoeira em mim, cara! Vem! 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 Deixa o... Deixa o preto lá em cima! Só vejo o teletelo ele correndo, ele... Querendo escapar! Aí, Eloy! É, o maluco! Pra ele, rapaz! Boa discorde, meu irmão! Cadê ele? Cadê ele? Vem! Ei, macho! Já acabou ele naquela hora! Ixi, desceu, ué! Esse teletelo tá me correndo! E a cara vai! Ué, morreu! Morreu? Morreu? Não apareceu nem lá! Deixa eu quicar nele aqui! Morreu! Sim! Ué, eu ouvi uma coisa ali! Por que essa coisa... As rosas aqui embaixo, hein? Rosa? Ah, porque não tem tem plague! Vou dizer que tem tem plague? Não, é... Ai, tá lá embaixo ele, ó! Tá lá embaixo! No meio do marco! A gente correu, não! Chapa, só vou na faca quando acabar! Ih, cara! Tem um detalhe aqui agora! Foi! Ah, vai se eu for! 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 Descantei, meu! Acho que caí, morri! Eu cobra! Agora é PVP! Ah, pô, pô! Ah, vim, tá bacana! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Ah, tu desenhou um conector de manuflação! É tanto ofendor que a gente pega! Mataram os caras! Bora, até tampa! Eita, menino! Ah, minha vingança! Vingança em cima da vingança? Ah, pera aí! É vingança em cima da vingança! É vingança agora! Cadê? Ah, você... Eu já tava devendo um! Devendo o quê, mano? Tu matou... Matou duas vezes, cara! Mas agora a gente... Ah, acabou! Na próxima, hein! Mas eu quero acreditar... Aquele lá de... Tem que coletar! Hã? De coletar! Pode ser! Ah, cara! Fala em coletar! O que que você faz aqui, seu? Só tem sobrevivência, infecção, sandbox... Não tem coletar! Tá, querendo criar um aqui de coletar! Pronto! Não... Vou botar 10 minutos, né? É! Tem que coletar 25! Tem pra botar 25? Pô, cara! Que bom! Pronto! Aquele mesmo lá! Aqui no Rei! Calma aí! Deixa eu achar! Pronto! Criei! Ah, criei agora, né? Criartes Leviosa! Vingarde Leviosa! Ué, cadê a? Cheirão! Aqui no Rei! Entrou já? Não! Não achei a sala não! E escrevendo também não deu! É! Ah, é! O A maiúsculo foi mal! Ah! Tá! Pô, cadê? Tem mais ninguém aqui não? Ninguém vai entrar em comentário não! Não deu não! Ainda não? Não! Não! Ué! Pringo! Sai aqui! Vou botar BR e BR! BR BR! Ah! Tu criou foi? Ah, mas só tem uma vaga aqui do coletar! Não criei não! Não, pô! Ah, LVL! Só tem uma vaga! Dei se alguém sai! Deixa eu entrar não! Sai não! É! Foi nessa caverna aqui que eu tomei o susto naquela hora! Teste dando jogo! Ah, eu vou criar de novo! Vou botar... Senão o QBR vai! Pronto! É essa maior ou tudo minúsculo? Tudo minúsculo! Tudo minúsculo! Ah! Ah! A caverna! Ah! Tá aqui os mapas! Olha você! É, Deus pode ver direitinho, né? Se recordar layer! Pera aí! Calma! Que mapa! Mainlands! Que noite! O cara é melhor que noite! Um negócio de dia! Pronto! Insta o QBR! Aita! Opa! Foi! Foi, 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 foi! Teu certo? Deu! Hahaha! Bó de cachaceira! Ih, cara! É 25, ó! Achei logo que tem... Acabou, né? Opa, achei! 22! Cara, o bacana é que as fases aqui são grandes, né? É! É mesmo! Ih, Barão! As fases aqui são grandes, ó! É! Só o Pipes! Só o Pipes! Dá até pra vender dinhinho aqui na skin! É, irmã! Respeta meu pai, é! É! Eu vi aquele... Eu piso, viu? O cara levou! Ali foi uma aula de... Pois é, eu aprendi muito! Ué, cadê? O mapa deste tamanho... Cara, esse mapa é enorme, cara! E cadê os bichos? Ih, esquece! Ixi, foi falar pra aqui lá, hein! Tô picando, ainda não! Eu quero na flora aí! Ah, cara! Esse aqui, pronto! Eu tô naquela árvore que tinha um teletubufocado, ó! Ixi, eu sei onde é não! Ah, mas... Dá pra ver, tô... Tô indo por aí! Se alguém vai atrás de mim, eu jogo pra tu! Aí, tu do kit! Ah, não, eu sou puxa, não é, pra tu? Claro! Oh, foi mal! Se eu colocar em terceira pessoa, mano! Seria massa! É, mas... Vê se a galera entra aí no nosso... Já tu jogou o Oblivion Lost recentemente ou não? Só o três botão, tá falando? É! É? É! Eu joguei ele faz tempo! Zerei tudo! Massa, né? Não é porque eu zerei ele, não! Presta! Eu... eu gostei, né? Eu falo logo assim, né? Eu zerei o Lost Alpha! Lost Alpha ainda não, mano! O cara lá, o Angel, né? Eu vi a live dele lá, tá traduzida! Perguntei se ele que traduziu, nem respondeu! Quem? Um cara aí que tá fazendo live também, agora? Na Twitch! Tem um PC... Ah, cara! Eu... eu vi só um! Mas na hora eu tava ocupado aí, nem deu pra assistir! É, mano! Encontrou mais algum? Quando encontrei foi nada! Eu sei onde é que eu tô! Ah, que eu já tô perdido, já! Ixi! Eu tô te seguindo, né? Rapaz, pode estar seguindo um perdido! Robério! Pão! Pô, que aí agora? Que que a gente faz aí, Robério? Sim, Robério! Vou baixar o PUBG depois, ó! Mobile ali, pra não jogar! Me dá umas dicas aí! Tem que jogar o Free Fire, mas não consegui acertar na acessibilidade! Aí passei raiva! Ah, é isso, macho! Que pra onde? Rapaz! Tô subindo aqui a montanha! Só pra brincar! Eu tô jogado! Eu tô jogado aqui! Tô subindo a montanha, ó! Tá dando certo! Quando morra! Tô subindo a montanha! Ah... Ih, tá dando certo ainda! Não é que nem o Deck de Areve, não! Sobe! Sobe! Ae! Quero ver a montanha antes de subir aqui! Será que você pula que eu morro? Mesta aí! Uma pulo de cabeça, só pra quê? Quase! Tiú! Eu tô vendo que é que... Cara, ele... É Gamanche! A gente não vê nada, e o bom é que não tem nenhum bicho atrás da gente! Tem que encontrar uma pequena... Opa, alguém entrou. Opa, tá aí. Luzelol. Qual o nome do cara? Perdedor, pô. Ficaria a porra dessas bichas. Encontrei duas. Quer dizer, tô um e uma, né? Eu só encontrei uma. Luzelol. Saiu. Olha o que ele viu. Temos aqui. Segue a estrada. Segue a estrada. Cadê a estrada? Ih, macho. Estrada? É, eu tô na estrada aqui. Tô seguindo aqui. Nem árvore eu tô vendo mais. Tô vendo a estrada aqui, ó. Segue a estrada. Opa, achei mais uma. Valeu. Por favor. Valeu, Robério. Segue a estrada, segue a estrada. Opa, mais uma? Oxi. Ah, menino. Tá aí, tá. Tá fechado agora. Ah, Robério, isso garante. Opa, mais uma? Eita. Eu tô indo pra onde tu tá. 18 creme. Aqui tu vai no caminho oposto. Vai, vem. Tá vindo? É, toma. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Esperar o que? Os monstros virem atrás da gente? Se eu soubesse manter a cabana já e... Vou ter que encontrar um mapa pequeno, né, man? Da cabanazinha. Aquele lá primeiro... Aquele primeiro cabana, era? Acho que é a cabana. Ah, eu achei uma estrada aqui, ó. Tá pronto. Aí que eu... Acho que tem outra aqui. Pra cá. Pra cá. Aí. Eita, mano. Mapozinho. Esse mapa é enorme, cara. Vou ter uma árvore aqui. Sério, né? Opa, mais uma. Vou tentar desbloquear alguma coisa. Opa! Achei uma caverna, cara. Caverna? Meu Deus! Tem um teletanto decapitado aqui, cara. Ô, mano. Tá muito longe. Tô indo pra aí. Corra. Ei? Será que eu checo 4 minutos? Vitioso? Oi. Tá boa. Tu não vai acreditar nisso aqui, cara. Por quê? Tu não vai acreditar do que eu achei. Corre pra cá ligeiro. Tô indo. Por quê, macho? Vai um spoiler aí. Caralho, todo esse jogo é bizarro demais, cara. Caralho. Tô com medo, cara. Opa, PlayScope 5. Eu sei não. Não parece a distância de metros? Rapaz, corre pra cá. Tô mais perto do que longe, eu acho. Tô indo, chegando, chegando. Tu sabe qual é o nome da empresa do... Do... Que fez o Caletubbies? Não, né? Não. Eu faço ideia. Porque com certeza, com esse treco que eu tô vendo, Eu vi que esse ia dar um processo muito horrível. Caralho. Opa. Tu tá vendo? Caralho, velho. A casa deles, né? É, cara. Dá uma olhada aqui. Mais um creme. Na porta, olha. Dois creme. Tchim, tchim, tchim. Tô com fome, tô com fome. Olha as caminhas deles aqui, ó. Tô vendo aí. Isso daqui, vê se tem alguma coisa. Tô dizendo, isso daqui ia dar um processo desgraçado, cara. O chefe dele é captado. Dips é, não? É o Dips? É o verdinho. Acho que é Dips. Não, o Dips eu acho que é azulzinho meio aqui. Dixie. Dixie é amarelo, né? Não, Lala é amarelo, né? Dixie... Ah, não. É o Dips mesmo. Dink e Wink é o azul. Dixie é o verde. Aí, Lala é amarelozinha. E a pô é o demônio lá. Faz aí, faz aí. Bolo pra nós, biscoito. Esqueci, o que é que eles falam? Ah, a tortinha vésila. Ah, velho, te passei pra nós aí, meu. Tô com fome. Fala aí, ó. A parada aí tá só no ponto aí. Tendo que é na fila. Os caras aqui, ó. Os caras aqui. Dink e Wink e Wink. Dipsy. Pra cá. Lala. Tem alguma coisa lá em cima, não? Tem, ó. Só uma portinha pra tu descer. Ah, sim. Essa rampinha aqui. Pula aí, ó. Papinha. Papinha gostosa, né? É, cara. É papinha. Papinha. Sete bem, macho. Pula, pula. Se mata. Ué, e aí? E aí, que que tem aqui? Não dá pra acordar demais pra ser chequeado ali, não. Ei, mal, atreitou, 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 man. Fala aí, meu irmão. Que porra é essa, velho? Sai, sai de mim, meu irmão. Cadê, cadê? Ó, eleinho. Sai, 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 sai. O player foi morto. Mano, que porra é essa? Ele tem a televisãozinha no peito. Mostra a televisãozinha pra nós. Toma, de novo. Tem a televisãozinha no peito. Tá, empatou, empatou. Sai, sai daqui, velho. Levei, ele. Sai, sai do vento. Levei, ele. E aí, macho. Levei, levei. Ele corre mais rápido que a gente, velho. Porra. Ai, que eu tomei um coque, cara. Cadê ele? Dele, porra. Levei, levei, levei. Levei, levei. Ah, não. Tá bem? Cadê tu, bols de caixeira? Eu tô morrendo, cara. Ele tá atrás de mim. Tá bem, meu tio? E você não sabe o que é esse match and match com el primo de Julia Ward? Hein? Caralho, velho. E aí, cara? Pois tá... Ó, pronto. A gente encontrou o verdinho morto, tá captado. O vermelhinho tá encostado com a árvore. E aí, me dá sem, 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 sem. Tu vem pra ir de balde cassasseiro. Tu vem pra tu. Mas tu ainda é quando tu tá, cara? Ah, acabou. Três segundos, tipo... Mano, que porra era aquela? Caralho. Viu, grito? Oi. É complicado que a gente já viu o vermelhinho enforcado. Sim. O verde decassado, né? Aham. Falta dois. Tô dois. Acho que os outros dois ainda. Putar 15 minutos, seu. 25 aqui pra coletar. Hum? Vou botar aqui o carbon... É, vou colocar esse aqui. Peraí. My land. Old Dark. Eu disse lá. Peraí. Opa, peraí. Facilente. Cadê, meu irmão? Isso aqui mesmo. O nome da sala é BR. Só? Só BR. Maiúsculo ou minúsculo? Normal, minúsculo. Caixa baixa. Tem não? Tem não? É, ok. Pegou agora. Achei engraçado. Foi uma sala que tinha lá. O cara botou o Brasil. Tem um aqui. Vou pegar logo aqui. Achei um já. Dois. Opa. Tem que descer, mas tem que descer, né? Dezenove. Vamos ver quem pega mais. Bora. Agora. Porra, pega logo. Ah cara, não conta não. Se contasse aqui ia ser legal. Olha lá, macho. Valendo a sardinha. Bora, peguei um bocado já. E doido. Tá cheatado. Mais um. Mais outro agora. Ah cara, sacanagem. O monstro daqui é um cara com a motosserra, pô. Oh meu Deus. Ele tá correndo atrás de mim, cara. É o melhor ainda. Pega um tudinho. Mais um aqui. Mais um aqui. Mata lima. Puxa arma. Deixa ver o que tu tá. Opa, achei um aqui de trás da grade aqui. Vou pegar. Ah cara, esse cupcake que a gente pega é aqueles... Trequinhas que eles fazem, né? Não, do rubôzinho. É, é verdade. É, nós estamos botando a nossa infância a teste agora, viu? Pois é, eu não lembro de nada, quase nada. Papi Sentai, Big Bifaner are here. Eita porra! Mata, mata, mata ele. Cadê? Ele tá atrás de tu? Não, não está aprendizado a trotear não. Não, pra mim não. Agora essa porra tá correndo atrás de alguém. Já pegou tudo aqui já? Isso aí, macho. Será que ele corre mais rápido que a gente, hein? Ah, é uma coisa que eu não quero... Um testar, não? Vou testar aqui rapidinho. Tentou pela... Olha o cara lá em cima. Lave o bicho, velho. Brilho? Caralho que foi isso, meu irmão. Caralho, borracha. Cadê ele? Tá por aqui, ele tá escutando lá... Ih cara, falta só mais um creme, ó. Não conta não, né? Papai. Não conta não. Cadê ele mesmo, hein? Tô lá dentro desse negócio rosa aqui. Ainda não. Olha aí, eu buguei. Hã? Buguei em cima. Não é porque esse... Treca aí não tem testigo. Olha, atrás do... Eita! Não, hein, não! Porra! Vai, vai, vai! Bata esse! Tô presente pra tu. Gente, eu tô todo só adaptado. Uh, então não! Tu tá vindo aqui, maluco! Tá bem, Ilha? Cuidado aí. Eu tava vendo já. Sai daqui, maluco. Meu Deus do céu, cara. Ih, tá ali o outro... Pega, pega, pega! Aê! Aê! A gente vai em um... Cada sala uma vez, né? A gente vai nessa aqui e vamos ver a próxima. Qual é o próximo monstro. Aqui é a seve. Quantidade, 25. Lex, dá pra comprar alguma coisa? Os bichinhos. Customizar. Não dá não. Bloqueado. Equipamentos. Lanterna. Câmera de visão, doutor. Câmera de visão, claro. Ah, tem. Tu tem um bocado, ó. Ah, tem 37. É verdade. Aqui, desbloquear. Ah! Entendi. Deixa eu tá olhando aí. Caralho, tu tem 37, mano. Eu tenho 19. Tem um aqui que é... 350. Por que que eu gastei? Esse aqui é o de urinal. Do equipamento, lanterna? Ou câmera de visão? Mudar a cor do Teletampus? Vamos lá. Teletampus Crakudo. Cara, eu vou com esse chapéu do filho, hein? Eu vou com... Desqui customizada. Ah não, tem jeito. Olha o seguinte, bota a câmera de visão no outro, não? Eu botei a câmera. Eu botei agora. Vou botar também. Aí você seleciona a face da caverna. Pronto, eu botei a segunda. Então, o nome é Cave. Puta merda. E não dá pra correr com... Aí dá, né? Como é o nome da sala? Cave. É a BR? Tá mal. Ah, é a mesma, né? É. Caralho, velho. Não tá conectando, não, maluco. Espera um pouco. Dá pra correr assim, ainda bem. Dá pra correr com a câmera. Eita porra, o tamanho do bicho. Caralho. Aí o cara vai pra cima. Tudo pelo creme. O creme é meio arrombado. Entrou? Não, tá dando, não, já. BR? BR? Não tem sala, não. BR. Como assim não tem sala, cara? Tá aí. É, eu vou sair de novo. Espera aí, não sai não. Ah, foi mal. Tu digitou o nome lá? BR? Bota aí. Rolou. Sai de novo aqui. Ih, macho. Tá em papo errado comigo. Caralho, brote. Dez minutos. Cave. Iniciar jogo. Tela, temos aqui da depressão. Pronto. Foi? Terrou Thumbs, né? Quer dizer, foi mal. Cuidado, tem uns bichos grandão aqui, menino. Certo, tem agora. É, não tem não. Como é que... Ué, por que que não tá aparecendo? Tu botou minoso, maiúsculo, não foi? Não, eu vou ter não. Ah, tu botou maiúsculo. Botei maiúsculo. Foi, tu acabei de entrar. Cuidado, viu? Tem uns bichos aqui grandão aqui. Puta que pariu. É, por essa porcaria queimador. Ah, sim. Vai pegando aí tudo que... É, caralho. Tu botou 25 cremes. Claro. Eu quero ganhar. Desbloquear logo as coisas aqui. Quero desbloquear. 20 cremes restantes. Tu corre com a bichinha ligada, é? É, ele corre. Ah. Tu já assistiu aquele filme Rec? Rec? Não. Cara, assiste. Olha o meu irmão, cara. Tem que ficar do reczinho aqui da câmera, né? Que é gravando. Ah, sim. É, filme, irmão, cara. Carreque, né? Vou dar uma olhada depois. Tele também. Acho que tem dois. Vou ver. Ó, tem um. Chegou aí, ó. Nubes. Nubes, velho. E aí, meu brother. Tem Vibe aqui? Eu não sei se tem. Tem que dar uma olhada depois. Me mama. Deixa eu ir lá, velho. A cara dele, velho. Tá me seguindo, tá roubado. Tá de perto de mim, mano. Não, vem, vem, vem. Vem atrás de mim. Corre, mãe. Tá aqui onde eu tava. Eu escutei o grito do bicho. Bicho, meu irmão. Que susto, Cupete. Pô, cara. Eu tô perdido. Essa porra é toda igual. Pois é. Eu fui pra cima do bicho de uma vez, né, mano? Ah, não, tá vindo de novo. Sai do meio, é roubado. Eu vou levar pra aí. Cadê ele? Cadê ele? Não, não é traga pra cá, não. Ah, cara. Boa que cês saíram. Roberto, rengue, é? O menino que dizem que é foda. Ele não vinha, ele não vinha, ele não vinha. Corre. O Roberto disse que esse filme é massa. É, cara. O rengue é foda pra caralho. Ué, encontrei uma porta aqui. Porta aberta. Porta? É, é uma... O cara saiu... Tá do meu lado. Cadê ele? Falta quatro. Vai terminar logo, porra. É mais um aqui. Eita, susto do caralho, mano. Aí, profeta, tinha que dar a mim. Cadê ele? Ele tava pra lá. Cuidado, ó. Porra, não tem aparecendo, não. Vê se... Falta quantos? Dois? Porra, ele vai sacar, gente. Tem que sair daqui, não. Sai, 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 sai. Corre, porra. Caralho, que susto do caralho. Ah, otário, tu morreu. Não. Falta um. Ih, mano, ele tá correndo atrás de mim, cara. Caralho, que susto, velho. Meu coração que tá... Quase saindo toda a boca. Meu Deus, ele ainda tá aqui. Sai, 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 sai. Eu tô com a luz apagada e tudo aqui, mano. Mano, acha essa porcaria logo aí que ele... Ah, meu porra. Tudo todo. Sai de mim, cara. Esse bicho corre rápido. Quero aí falar, na hora... Oi. Vou pro... Outro lado. Hein? O que foi? Eu não sei. Eu só fiquei... Pode ficar, gente, ele morreu. Ah, não. Ele tá trazido pra cá, o bicho. Sai daqui. Sai daqui, porra. Ele tá trazido pra cá, o cara. Sai, porra. Ele tá atrás de mim, macho. O cara tá correndo atrás dele. E o bicho tá atrás... Cadê esse cupcake, sim? Eu vim indo. Eu vim indo, hein, porra. Sai daqui, hein. Pô, faltão. Agora tudo volta. Não, mas esse bicho tá me seguindo. Corre, porra. Senta aí. Eu vou correr pra cá também, se eu tô vendo. Cadê ele? Atrai tudo, atrai tudo. Sai, 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 sai. De mim, sai daqui. Tu tá me seguindo por quê, porra? Eu tô fugindo, mané. Vem pro outro lado. A desgraça correndo. Vem todo mundo pro mesmo lado, meu irmão. Bota a câmera, caramba. A água tá enxergando agora. A gente tem saído aqui não. Volta, volta. Pô de cachaceiro, hein. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Corre, Berg. O cara tá me seguindo. Não, droga. Na minha frente. Achando uma porra desse creme, irmão. Só falta um, cara. E eu não sei de que tá, não. Eu tenho pra mim que eu já andei nesse corredor. Jamais de não andei. Pô de cachaceiro, olha atrás de tudo. Japa, hein. Ou chinês, japonês, não sei o que... Onde é que você refere a isso? O que? Ou chapéuzinho, hein. Que chapéu? É, tu comprou aí. Vou pra cá. Pode pegar custo... Custa... E vai pra aqui, não é, mano? Chota de nego. Opa, falta só um. Pronto, alguém achou. Corre, macho. Meu Deus, o cara tá parado ali, maluco. Já era, ganhamos. Ui, meu Deus do céu. Live and back. Live and back. Jair, tu corre pra cá não, Jair. Tu tá, mano. Aí o cara fala pra correr, eu tô indo atrás de vocês. Sai daqui, desgraça. Corre pra outro lugar. Cadê ele? Sai de mim, mano. Tá onde, tu? Tá lá embaixo. Ah, eu... Não, eu vou me apetite. Tem que ter que sair daqui? Que corredor eu tô. Tô indo de todo lado, eu. O bicho matando geral aí, ó. Peraí. O que é que ele fez? Faz aqui, meu Deus. Tem que ficar aqui atrás. Se vem de um lado, sai pro outro. Oi. Tá pra lá aí, ó. Tem os caras. Bora lá, bora. Bora. Bora! Peraí, tem um cara vindo aqui. Errei outro, errei outro. Todos os cremes foram encontrados. Caralho, eu já me perdi de tu, cara. Ah, acabou. Ah, tá aí. Caralho, velho. Isso foi massa. Massa, que difícil. Fazer outro aqui. Mais 12 creminhas. Ah! Pronto. BR normal agora. Agora eu fiquei de olho. A sala. Ah, era pra ser de noite. Botei de dia, sem querer. Achei um já. Opa. Caralho, Berg. Mano. Deixa eu até salvar esse vídeo aqui, mano. Oi? Deixa eu até salvar esse vídeo aqui. Vou editar depois. Foto 17 cremes. 16. 16. Cadê o cara, sua elétrica? Ui, cara, eu pulei. Caralho. Eu caí. Bora, caixa seco. Ai. Caralho. Vai, vai, vai. Ih, maluco. O cara tá ali embaixo, ó. O cara dessa elétrica? O Tiki Wiki? É o Gypsy. Meu Deus. Você tá ouvindo isso aí? Tom. Caralho, não. Não, não. Corre, porra. Gente, cara, é ligeiro. Vem. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É, aquele bichão lá que a gente... Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim. Olha pra trás. Olha pra trás, porra. Olha pra trás. Tá sim. Ai, maluco. Vai pra outro lugar que ele vai vir pra cá. Uh, eu tô fechado. Cadê, cadê, cadê? Ih, atrás de tu. Eu tô filmando. Caralho, eu tô filmando. Caralho, eu tô filmando. Ih, ela erra aí, ela. Sai, 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 sai. Caralho, eu já peguei, hein, pô. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele foi pro outro lado. Ah, foi pro outro lado. Eu morri. Eu morri de novo. Cadê ele? Ele deu um teletransporte aqui muito doido. Fui lá pro outro lado. Peguei aqui as coisas. Ah, cara, ele tá seguindo meu cheiro, pô. Cheiro de cachaça, assistindo. Ele foi pro isso. Botou o nome, ó. É o algoritmo. Vai em cima, deve ter alguma coisa. Eu tô subindo aqui, baby. Olha aí. Tem? Ah, tem um aqui. Três cremes. Cadê? Caralho, bag. Caralho. A gente tem alguma coisa, algum por aqui. Cadê o... Ah, tem mais um aqui. Só dois. Olha, rapaz. Ah, não. Tem outro cara aí na sala também, ó. É, tem. É, são três, né? Tá atrás de alguém, viu? O que é isso aí? Eita, caralho. Surte o pau no cu. O bicho subiu de uma vez ali. Cadê essa... Esse queime, hein? Desce, meu filho. É pra descer. E aqui a gente tem a opção pra botar de dia e de noite, as fases. É, tem uma versão de dia e outra versão de noite. Ali, lá, 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 lá. Ui, pô, deixou eu subir logo aqui, velho. O que é que... Vai. Você vai atrás de mim. Oi. Ai, quer brincar comigo? Esse mano é... Esse mano é... Esse mano é só aí pra correr, pô. Quer brincar comigo? Ele piloto a vez, pô. Pega, 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 pega ele, pega ele. Ele tá parado, tá parado. Ai, que susto, velho. Meu coração agora, velho. Vem lá, vem lá, velho. Sai, porra! Pegou, pegou, pegou. Pega ele, cara. Pega eles. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem. Tá só um queime, hein. Tá só... Então, tá aí pra cá. Hein? Vem lá. É, gênero. Agora, cadê ele? Seu time creme. Cadê ele? Morreu alguém ali no chão? Ali ele, ó. Pega na, minha. Nossa. Ei, macho. Oi. Caduí? Ei, macho. Ei. O que é o gênero, cara? Ô, ele transportou? O que foi isso? Ah, chama os cremes do game. Ah, sim. Eu ia chamar um colega meu, mas ele não gosta de jogo assim. Gosto por quê? Sei não, é coisa dele. Acho que dá pra comprar. Tem um 39 só, mano. Máscara do Jason. 20... Ah, meu chapa. Mais uma lá. Criar... Criar... Agora vamos indo de noite, né? Bora. Agora de noite é... BR. Calma aí, que eu tava só espalhando o link aqui pra galera. Beleza, cara. Obrigado, cara. Eita, porra. Ah, começou já. Já tô aqui. Coletando já. Ai, ai. É menininho de papai, é? O que foi isso, velho? É menininho de papai, é? É vídeo ou é tudo bem que tá falando? É áudio? Gravou? É tudo que tá falando? É eu, cara. Sério? Igualzinho, porra. Eita, você tá gravando um bicho aí, ó. Putera, né? Cuidado aí, minhas caras. Que nem o Jonas naquele dia fazendo... Muito bem, braderneiras. Ai, ai. Ah, verdade, né? Bora, eu tô vendo um cate creme aqui. Vou pegar logo aqui, ok? Se eu não pegar, eu não posso... Eu queria a máscara de gás, ó, mano. Será que tem? Pô, cara, se tiver massa, ó. Vou pegar aqui, né? A gente só falta 13, já é isso. Era 20. Falou certo, era 20. É? Ela até que é bem clara. É, é verdade. Tem uma ali, tem outra ali. Caralho, cara. Aquela caverna ali é insana demais, cara. Caralho, velho. É, mano, é, mano. E aquele da Floresta lá? Aquele teletrope gigante. Um grito. Isso é louco. Tô chorando ainda aqui. Caralho, velho. Cadê aí, mate? Quinta quantos aí? É, paco. Eu não lembro. Ué? O que foi? Tu tá na sala? Tô. Tá. Eu sou o que... Eu queria, porra. Eu aperto o ESC aqui, não tem nada, dude. Não tem lista de players. Não tem nada. Não, não tem mesmo não. Ah, agora apareceu. O bote de cachaceiro tá ali. Aham. Porra, cara. Eu fiquei triste e puto ao mesmo tempo. Por quê? Porque na Steam não tem mais o... Metro Exodus. Eu queria comprar na Steam. Opa. Pô, cara, vacilo. Aí, tá ali ele, ó. Tá... Ai, meu Deus, tem cabeça! Meu Deus, sai de mim! Levei. Puta que pariu, velho. Corre, porra! Cadê tu, Jace? Eu tô me correndo pro lado. De mim? Tá aí, tu entra aí de tu, velho. Sai de mim, caralho. Pega não. O chefe é corajoso, hein? Ele vem, ele vem, ele... Ele vem indo, porra! Tá pronto, eu tô me correndo pro lado. Ai, 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 ai. Eu vou ter que achar os cremes, né? Eu esqueci. Falta dois, falta dois. Tá por aqui, deve ter... Pronto, 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 pronto. Todos os cremes foram encontrados. Putarema. Foda. Deixa eu falar anáinimo. Boa, cara, tem o 3C. Cara, deixa eu dar uma olhadinha rapidão aqui pra esse tempo. Olha aí o que eu faço aqui. Cara, tem uma máscara de assalt. É massa? Não. É nada, é toda lisa. É uma paé. Tô com uma máscara do Jayce aqui, eu acho. Opa, tem algo que... Ah, não, é um capacete de... Policial de coisa, de tumulto. Ah, sim. Criei, ué. O mapa é esse? Estranho. Caralho, velho. Eu vou pegar essa máscara, cara. Pô, eu vou entrar logo, meu chá, porque... Que porra de sala é essa? BR, é? É, BR. Tô vendo uma coisa brilhando ali. É certo, antes de ir pra cima? Caralho, que sala é essa, mano? Eu tô vendo uma coisa brilhando ali. Tô indo pra lá. Ué. Ué. Deixa eu dar esse cânico. Ah, tamo lascado. Essa sala aqui não ilumina nem com a... Tem uma estradazinha. Que aparece. Vai... Vai... Aparecendo. Conseguindo, né? Cara, eu vou fazer direto pra esse treco brilhante. Tá indo, tá indo. Já passei, já. Vai escuro. Vai passar. Vai de perto disso aí, Dudu. O que é? É um bicho, cara. Por volta, caralho. Ali, aí, lá. É ele. Que porra é essa, velho? Cadê ele? Tá entrando galera aí, ó. Bom. Foi quantas bichinhas que tu botou com as cremes? 20, 25. O máximo, qual que é o máximo? Acho que é 20, né? Fase difícil. Cadê o bicho daqui? Opa. Ah, achei mais um. Eita porra! Eita, porra! Eita, sem braço, se não me engano. Sai, 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 sai. Essa música eu manchei. É o que mata essa música. Caralho, eu tô perdido, ó. Tá perdido? Entra aí, pera aí. Não, eu tô perdido. É a preta aí. Ei, mano. Ah, sim. Tenta me seguir que eu tô num... Olha aqui pra vocês, ó. Não é nada, maluco. Olha aí pra vocês aí, ó. Corre, porra! Esse cara tá tudo parado, morreu. Vai, vai, vai. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ui, meu Deus do céu. Caralho, maluco. O bicho é grande. Sai dos capoeiras. Sai de mim, meu irmão. Matou. Dá a benção. Aí, 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 sai, 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 sai. Ixi, sai, 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 sai. Não, morri. Tem que achar essas coisas, mano. Achei mais uma. Pô, tá 14, vai. Faltam 27 minutos. Caralho, porra. Caralho, borracha. Essa filha, essa roda. Você chegou alguma coisa aí? Nada. Eu não, eu não peguei nada, nem. Bernardo do que? Opa, achei mais uma. Ele falou o que ali, mano? Eu achei, eu achei. Bernardo do que? Ali, ó, velho. Rapaz, ele tentou... Eu, deu pra mim que ele tentou escrever gameplay. Também. Confundi. 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 É confundi ou é confundi? É confundi. Confundi, né? Confundi. Confundi, 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 hein? Tá certo, essa, né? Confundi, 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 confundi. Tá certo aí na China. Confundi, 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 confundi. Bora, macar essas coisas, irmão. Olha aí, mais um aqui. Morri. Pô, cara, faz a fase é escura. Não ilumina nem com a... Caralho, ele ficou sujo. Chegou uma coisa brilhando aqui. Pior, não brilha mesmo, não. Olha o nome do cara. Não, não lembra eu, não. O gato do bicho estava meio perseguido. Doguinho pra lalá. E outra ali, o pi. Pi? O que entrou agora ali. Cadê essas coisas, irmão? Falta quantos, hein? Ah, achei mais um. Opa, falta só seis. Seis. Doguinho pra lalá. Seis teletambizinhos foram passear. Além das montanhas para abrir. Ixi, levei direitos autorais. Ah, manda, hein? Grito. Ah, tomou foi 21 strike. Um strike não, reivindicação. Se a galera chegar aí pedindo aí, já era. Mandaram apagar. Ah, cara, ele é foda. Ah, mamãe gritou. Tá, tchicutu, tá. Tinha visto um vídeo do cara falando isso. Tô vendo uma cor brilhando ali, ó. Atrás de alguém. Não, não disse que era de mim, não. Puta que pariu. Foi pro teu lado, ele foi pro teu lado. Caralho, Beck. Sai de mim, Beck. E é suicídio. O cara sai correndo esses cruzinhos aqui. Tem que parar com isso, né, manch? Opa, eu achei mais um. Joga o... 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 Pra cima e pra baixo. Aí, pronto, despede. Coroio. Pior, viu, menino? Tem que tomar cuidado. Aí tu cai num limbo aí, já era. Eu achei mais um. Opa. Só três. Eu fiz em tá com o achadorzinho aberto, né? Ora. Só um dano aqui, se não é onde é que vai. Opa, lá em desgra... Eita, pega, 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 pega. Ele tá indo atrás de alguém, hein? Tu tá perto do... Ah, não. Dos dois lá. Achei mais um. Deixa que os caras se lasca lá. Deixa. Cadê tu? Eu tô perdido. Nem aguento. Eu tô perdido. Olha lá ele. Olha lá ele. Os caras estavam conversando parado ali, ó. Eu levei ele pra lá, ó. Tu tá no meio do o quê? Do escuro, é? Eu tô correndo agora pra ir enfrentando o... 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 O cara vindo aí, ó. Ixi, quando alguém vem atrás de mim, dá... Olha, cara, é legal. Beleza, tem dois... Tem dois caras aqui. E aí? Cara, eu tô vendo aqui. O teletema aqui. Fazer um vídeo aqui, irmão. Fazer um vídeo aqui. O teletema aqui tá... Doente. E aí, macho? Cheguei, hein? Vem, bichinho. Aí, só assim, ó. Rebolando. Aí, ó. Rebolando, ó. Você abaixa, você abaixa. A gente vai ver se dá pra ficar em cima de turma aí. Cadê? Fiquei parado, pô. Eu tô parado. Tô certo, tô certo, tô certo. Desce, eu te levantei, velho. Eu? Aí, ó. Aí, não pulo, não, cara? Vai tentar daí, velho. Todos os scrams foram encontrados. Tô doblado, baguinho. Cadê, bicho? Aí, meu barrigo tá doendo. Nem nem qual o nome tá doendo. Agora um pvp? Como é que vai pvp? Ah, bora. Eu crio a sala ou... Entra aqui, é alguma. Infecção? Tem duas aí, ó. Beat to Rager. Infecção é falo porque os caras que estão infectados, eles rebocam. Ah, sim. Então, não, né? De box, né? Ah, tá aqui, ó. Versus. Help. Meu, cara. Versus. Help me. Bora, entra aí. Lack, né? Lack. Ué, é Vessa ou eu tô pegando a... Que, 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 que? E aí, Jailson? Jules? Voltei, foi mal. Ah! Hein, tô... Bateu a cabeça lá no site pra mudar o nick, né? Não, é o Crioto. Ah, tu Crioto? Pois tu tá ligado também de Crioto com o nome errado. Pois é, eu vi. Eu fui botar TAS BR e do nada apertou o N aí. E eu coloquei meu e-mail profissional, mano. Sim, tem que fazer o que aqui mesmo, hein? Cara, eu pensei que era Vespa, mas é pra pegar o... As tortinhas. Apareceu... Mortis. Quatro Scrum restantes. Hein? Ou uma Esma... Porque é massa. Ia ser o próximo. Eu acho. Por que que eu não botei lanterna? Não, mas que é mais macabro. É, boa no mais difícil. Olha o cara pra lá rua. Tô que parar com isso, mano. Não, cara. Essas coisinhas. Deixe se inscreve assim não, mas tá aí. Olá, muita. Olha a música. Tinha. Caralho. O que é só esse? Cara, uma coisa que eu aprendi nesse jogo aqui é jamais querer saber o que é que esse som... O que é que você suma? Vou pra cima. Não dá pra ver nada, cara. Eu vou colocar a lanterna, que é mais... Não é complicado de ver. Aqui dá pra ver tudo. Corre, o bicho vai pegar. Ele mandou quem correr? Agora deu um, hein? 5, 2, 8. Tá aqui do meu lado, cara. Não, bote o cachoeiro. E aí? Quem? 5, esse cara lá em cima por quê? Morreu. Olha isso, cara. Ué. É bem pulando em cima das montanhas, será? Não duvido nada. Tem um cara atrás deles. Um morreu já. Ele na montanha mesmo. Só quero ver o bicho. Falta o que é 6, ou é 8? Acho que tá seguindo ele. Acho que falta uns 7 por aí. Ué, cadê o bicho? 6 cremes. Beleza, cadê o... Ele passou correndo voado dali e não... Não achei. Cadê o bicho? Cheguei na borda do mapa, ó. Achei mais. Pega o 6 cremes que eu não peguei nenhum. 4. Cadê? Tô vendo nem nada aqui. Nem o bichinho. 3. Ué, eu achei. Achou? Ah. Saiu. Eu só quero ver o bicho daqui. Caralho, velho. Uou. Ué. Tô pra cá? Não sei que tô com coisa pra cá Ó, o banco aqui enche sala rápido, né? É, mano Deve bem, né? Opa, achei um É a minha porra Achei Só dois, só dois Tô escutando o som Geralmente, quando passa o som é porque tá perto da gente, né? Ah não, é o porunga É o porunga chegando Parece um avião Avião demoníaco Ó, o cara perguntando como eu posso ajudar Rui-mei, aí Help you Peraí que eu falo Te mate Opa, mais um ali, ó Tava logo aqui que isso é só uma brincadeira Porque vai que o cara surta aí Bota só um Olha lá o que que foi Como é que se escreve cupcake, hein? Sei não É cupcake Escreve cup Encontre o cupcake Achei que é com C, cupcake Mas dá pra entender Dá pra entender Esse cara sou retardado, não Ele é gring, pô Não é possível Não, mas dá pra entender Alguém fala Alguma coisa em português A gente Não entende, mas Ah Tô fazendo a baixa do cupcake Caraca, aquele bicho Cara, eu não sei Falta só um Olha o bicho vindo, velho Já viu o vídeo daquele Pronto, é o mesmo É o mesmo Ele tava fazendo Uma reportagem De acidente De uma lombada Não, um rapaz Se acidentou agora a pouco Como foi? Foi mais ou menos assim Ele aponta pra câmera Outro, o cara vem e cai Ah sim, eu lembro Ei Caralho, mano Só falta um Achei Achei Aê Ah, vá a merda, cara O bicho sai de cima de mim, meu irmão Peraí, deixa eu ver ele antes Então era como? Pegou? Morreu Ele é rápido, né? Ah, cara Tu é doido Eu tentei correr Não tem não, doido Cadê ele? Olha, ele tá em cima Ele tá em cima do creme Tá em cima do creme, cara Tá em cima do creme, hein? Em pé, em cima do creme Ih, cara Agora eu não sei onde foi, não Ah, o cara pegou Ah, pegou Porra, nem viu o bicho É um Sei lá Um bichão magro Pronto, parece aquele Rue Rue BR Ah, sim Porra, velho Queria ter visto Vamos ver aqui O sandbox, né? Olha, ó Ele pega o levar Tá vendo? Cadê? 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 Ah, tá aqui primeiro É o primeiro Bora, pô? Entrei já Também Vá, cara Vá, cara Vá, cara Parece que a gente chegou Foi naquele finalzão Já no finalzão Já no finalzão É, pra ele ter um bocado de arma já É, tá de bem Pronto, onde devia? Prega o negócio aqui pra ele É, muita coragem Morreu Morreu Lá pra cima, falou Depois de pôr da olhadinha Como é que tá live? Cara, eu dou uma olhadinha Tá indo de boa? Tá sim Acho que tá tudo preto aqui no meu Só, ó Ele? Ah, tá Espera aí Tô, acho que eu vou trabalhar ali Deixa eu ver se eu tô Na cabeça Não, tá rolando tudo Ah, deu de boa Chico, pade Morre Ela é tão bici Eita Que paga Não tira nada Eita Eita Caralho Eita Caralho Que paga Caralho Que foda Fala o canto, irmão! Caralho, velho Faltamos aí Eita, irmão! Caralho, macho! Na cabeça Agora vem um PPP maroto Opa! Quem é aquele rapaz ali? Olha o porra Ah, de que eu usei pra tu me matou, caralho! Porra, macho! Não foi eu, não foi eu que patei Ué! Ah, cara, pera aí Ah, droga Respawn Opa, jovem! Porra, morri Mas eu me matei Marou! Corre, mana, corre! Corre, berg Ah, morri na queda Opa! Ia matar na faca, era Opa! 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 Eu vou morrer de novo, caralho pra ti Já era, pivete A fada do nada tá me marcando, né? Só vem! Aí, moleque Vou pegar agora na faca Vem Pode vir, que eu tô na faca também Vem Peléia Peléia Deixa pra quem vem aqui Tô lá no outro lado Na outra ponta Chuta de matar Chuta de matar Foi ou foi alguém que matou isso? Não, foi o outro de branco lá Eu dei tua cabana Mas eu vou baixar a trilha sonora desse jogo, ó Tu é o... de branca, é? Tu é azulzinho Vamos tirar a cabeça aqui, o cara Sai do meio, cabeça de... Tira o efeito de uma vez Ah, eu me matei, cara É porque eu pulei Meu, cara O que é que ele tá falando, hein? Ei, lá É, rapaz, você capuqueza aí, não Ei, cara, agora eu tô com medo de correr, ó Eita, porra O teletombo cai no chão Ué, que foi? E você? Ah, mas a galerinha ficou ver a aqua, é? Tô do outro lado, né? Pede aquela bicha rosa Essa música aí, aaaah, vai pra cima, cumpadi, agora Caralho, isso é massa Ah, cara, o cara daqui Cadê o fogo? Cadê o fogo? Tô no meio Tô indo lá Please, eu criei o serve, por favor Isso aqui O que ele quer, porra? Eu quero matar nega aqui Tem que não, por favor, eu criei o serve, eu quero que vocês... Oh, obrigado aí por ter me ajudado, ok Já era, meu jovem Ah, pô, vou me quebrar da safada agora Tô bem Aaaaah Não, vou matar mais ninguém não, vou atacar só de gols Tô bem Aaaaah Aaaaah, o cara mudou, cara Eu vou fazer o que agora? Pera É, me tabugada, minha coisa aqui, minha transmissão Droga, quero saber quem foi que... Se me ajudaram ali, o que foi que aconteceu Ah É, no... Na Twitch Ah, era otário, morreu Vem pra cima, cumpadi Ah, mas tá, agora a gente vai Aquela ali em modo de novo Ai, meu Deus Ih, cara, a galera tá com uma metralhadura pesada ali Fui na Twitch Eu fui lá, tá, não falo não E não, se alguém falou alguma coisa lá Último follow, né Não, quem falou foi eu, né Ah, porque tem um... Não tem aqui, velho Só com o monitor, mas aí é complicado É pra onde? Ah, merda, não! Não tem aqui, velho Não tem aqui pra não Não tem aqui Não tem aqui Ah, eu peguei a manha do negócio aqui Só o verde, né Só o azul Mas tá o azul Ó, tá o azul? É Bora, compadre Teletubbies aqui, derrotando isso, né? Meu filho é com cabocada aí, hein? Caralho, meu Deus! Batei com cara, meu Deus! Ah, meu irmão! Não bateu o outro! Segue nos olhos aqui, os caras! Viu um verde alímpia! É, racha de bola passando aqui! Viu um verde alímpia! Olha o cara aqui! Ai, Domingos! Nova penteada! Toma! Os caras estão afilar, mas ninguém se mexe! Eu acho que esse verde aqui não foi bom! Opa! O que é esse aqui, um bicho grande? Ah, sim! Pugado aqui, os caras! Será que está na filagem? Tu está onde, tu? Cara, eu estou em cima! Estou na escada de cima! Lá perto de vocês! O que é esse aqui? O que é que eu estou em cima? Vamos ver alguém entrando aqui! Opa! Os caras se mataram! hahaha, foi uma engraçada semana... Caralho, acabou de cachaça! Toma! Brinca, menina aqui, é? É, matou! Cadê, menino? Cadê, sobe? Aqui é a teletampa escracuda, velho, que ninguém sobe, não. Vai subir ninguém! Oita porra! Já era, vai subir ninguém, é assim mesmo. Cadê meus caras? Opa, tem uma cabecinha com a gente pra cular, será que você é uma pessoa que eu acho que é? Vai, se for... O cara entrou aqui, ó. Caralho, mas... Oooooooooooooooooh! Ei, pera aí, não era preto não! Era preto não! Era preto não! Caralho! HAHAHAHAHAHA! Não foi um rosto? Eu vim com esse azul subindo ali, eu preciso vixar agora. Caralho! Ah, merda! Bevei uma na cabeça, cara! É, mijô! É o mesmo que me matou isso na porta! Ah, cadê o cara? Ahahahah! Matou! Ele me matou! O cara ali doido! Fui nas costas? Ah, você tá chitado, cara! Que eu? Ah, é! Só tô merando na cabeça! Morre! Não! Eu atiro pro KBC? Meu Deus do céu, o cara tá atirando! E como é que os caras pegaram? Eu peguei também! Eu peguei também! Eita! Ah, velho! Bora com o patinho aqui! Olha, eu ia passear com arma, só pra cá! Não! Não! Aquele... É... Porro, pai! Ah, rapaz! Parece que é porra! Porra! Hehe! Só um, né? Perdi! Ah, eita! Olha! Eita, menina! Nice! Eu vi tu, cara aí! É, vamos lá ser todo mundo friends, né? Olá! Olha, amigo! Olha, amigo! Nada pra cima! Amiguito! 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 Eita! Eita! Amiguito! Cadê você? Amiguito! Amiguito! Você está rude! E agora o que a gente faz? Deixa o cara subir ali, a gente mete bala! Amiguito! Amiguito! Vou meter bala em tu, cara! Peraí! Ah, não! Droguei! É, é, é! É, é, é! Amiguito! Cadê você? Amiguito! T Picclo... T Picclo! All right! É ana! T Picclo! O que é que você tem? Mas vai aparecer! Ah, é uma câmera, cara? porra! Opa, essa muscula nem... Esses caras musculares da 2x7 do Play 1 Oh, cara Oh, tá derrubo Ué A do Play 1 eu lembro como Aquele do Nintendo 64 eu joguei mais Caralho Tem monstro agora, pessoal minha? Eu vi um teletampos branco sem braço É mesmo? Oh, eu acho que o cara fez seu cara Tem onde isso é, cara? Eu tô no ponto Ah, morri Amiguito Olha, amiguito Opa, errou Opa, fica panguando aqui no meio não É meio Ah, meu irmão Sobe o ponto verde Olha, amiguito Epa, tomei, meu Errei, macho Quase que eu não... Deixe, tiro pra acertar um Caralho, tá rápido, não É que respalda, menino Entendeu? Detecta-se Ah, o cara cai na... O cara morre na queda Olha o tamanho do bicho ali no meio, mano Arremi Foi o que eu ouvi? Ah, mas eu pera Asma... Ah... Armas Eu tô atirando na câmera aí Tu viu a câmera? Eu vi Olha, ela tá aí Olhara, amiguito Olhara, amiguito Oh, já Eu só porque não tá mais valendo Pera aí, viu Olha aqui pra ti Olha aqui pra ti Olha aqui pra ti Vem na faca, vem na faca, vem Vem na faca Eu vou dentro na faca Eu venho na faca, vem A gente tem combinado A gente tem combinado, vai não? Eu não combinado não É, peraí Eu tô esperando Sai de perto Sai de perto Vem cá, volta aqui Peraí Desce aqui, desce aqui Peraí, desce aí Sai, caro Eita porra Eita porra Corre Meu Deus, que foi isso Ué, morri Ih, cara, é aquele portão, ó É, mas Agora a gente Pra cima agora Só com a pistola Vixe, vem ele, vem ele Eita porra Que susto Ele vem, ele vem Corre, 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 corre Correu, porra Bora Vi, cara Agora é só tudo azulzinho Uh, meu Deus do céu Ele me viu Ué Oh Eu tô ajudando a gente Ah Já é a câmera Vem ali, só Porque ele tá filmando a partida Opa, tem um arco Ah, já era, mas já Não, já era, mas já era Ah, já era, mas já era Eita por não 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 não! Atira! Não! Te matei na faca! Que humilhação, meu irmão! Espera de morro... Ai, eu mudei esperar, não sei... É, ele quer um duelo de motocicleta, é, será? É, sei lá, peleia... Acho que é... Estamos desesperados! Ah cara, acho que ele tá filmando! O que foi de motocicleta? É tu? Não sei, a câmera tá bem perto de mim! Tu tá aonde? Atira não, porra! Não, eu tô de motocicleta! Não, eu tô de motocicleta! Se eu tivesse andado 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 de motocicleta! Ah, velho! Ah, isso foi mal! Ya? O que é ya? Deixa? Sei lá o que diabo que ele tá falando! Matou é o Otaro! O Otaro o que? Matou! Falei pra não atirar! Não vi, cara! Pera aí menina! Anda daqui! Ah, não! Ei, pera aí, viu? Vai lá! Eita ponta! Com esse bicho! Caralho! Doeu! Tô mais desse robôzão! Ué! Rabatado! Acho que ele tá testando mesmo o robôzinho! Vai! Daí! Tem desp rze minha! Ele deve estar gravando com o vídeo! Eita! Ai! Aaaah! Ainho! Tô perl81! vai de perto de mim meu irmão agora me zanguei vai na faca, cadê tu? ee macho aqui é bom que fechei falei que foi isso que ele fez cheio não, corre ee macho ee macho, pera ai eita que o compadre correu vem correu mesmo piscota ah merda é ta testando né, beleza ta apenas bofa ta ai ah cara, tem que matar esse piste na faca não tem que ter mama foi, deu por ali morreu gatilho rápido meu deus ah o cara também é OP demais pô ele teleporta de trás dos caras nunca fiquei parado merda, corre daqui aqui é na zona e o personagem aqui é que ta com um life via amarelo morre com as balas opa tem vambora 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 vai dai vambora 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 Eu vivi! V... Venga! Venga! Vai! Asica, morra! Vai! Vem! Si ou no? Não sei quem falou não, mas si Cara! Na boa, eu não entendo nada disso aí Ah! Acho que ele mandou fechar, sei lá Não entendo nada disso aí Se você fez, eu entendi Olha, amiguito! 44! 15! Que chapéu é esse? Opa! 40! Tá! Ah, da Swatch né Que tu tinha falado Hum? Da Swatch né Que tu tinha falado Acho que tem uma máscara de 60 Descobre Esse chapéu tem um... Deixar uma máscara Uuuh! Mudar de cor Mudar de rosita Tá roda! Eu também! Ah, cara! Nossa, cara, essa busca é bizarra demais, é jovem, mano. Oi, você serve em criar, sobrevença, setbox, aí, ó, rum, orgia, set, set. Tá aí, rum, orgia. Cadê, cara? Sim, ele é um... Tá aqui, achei. Entra que eu posso passar bem duas vagas. Eu quero, eu quero, pô, dar... Arquei, entra aí. Cara, aí fica complicado pra mim, falar com orgia e eu tô com o bichinho rosinha. Oh, ele é amigo. Ixi, de novo esse mapa. Caralho, doido, que corre essa? Olha aí, que tá travando aqui. Ué. Essa é uma porca de cabeça mexendo e me matar aqui. Ah, carregando. Eu quero aquele lá de... Não, é coletar, né? Aqui, eu vou coletar. É. Gay, é o gay, é o gay. Entra no gay, entra no gay. O nome da sala é gay. Só tem duas vagas. Cadê, macho? Gay, gay. Entrei já. Dez cremes. Eita porra. Eita, sai, 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 sai. Ah, tá aqui. Que, 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 que. Ah, pronto. A última vaga é minha. Pronto. O bicho tá aí. É tipo um... Um ET. Pronto. Vixe, cara. Foi esse bicho aí daquela fase lá que tu queria ver? Ah, já? Acabou? Ah, sacanagem. Fiz. Cara, eu vou criar, eu vou criar um ano. Crie, vai. English people. Não, não pode falar esse coletivo. La, la, strength. Cadê o Fab? Fab? Fab, meu brother. 15 minutinhos. Qual o nome? Abel de Bob. Abel de Bob? Abel de Bob. Ab... Abobrinha. Abel de Bob. Onde é esse nome? Tu vai achar aí, cara. Abel de Bob. Abel de Bob. É com A? Não. Abel de Bob. Meu Deus, o bicho aqui já... Militário. Abel de Bob. Abel de Bob. Abel de Bob. Abel de Bob. Oh. Caralho, o cara... O Bob está atrás de mim. Sai, mané. Ué, então eu vou para o outro lado. Então eu vou para o outro lado. Como assim, cara? Sai de mim, maluco. Player. Underground. 14 cremes. Corre de queime. Eu corro de queime. Pois toma. Aqui o bicho está cheio. Bora lá para eu. Mas eu aqui. Ué, pegou não? Ué. Ah, cara, esse robô é foda. Ah, me matou, bicho. Já? Foda já. E aí, tem o jogo com o bicho na minha cola. Ô, tá aqui. E, cara, isso aqui tem umas construções aqui que estão lembrando a base do touch. É, pois é. Tá lembrando agora. Eita, porra, bati de frente com o bicho. Para que tu morra também. Não, não, amiguito. Eu não posso morrer. Cadê ele? Tá aqui. Cadê ele? Ué, cadê ele? Tá indo para tu, viu? Para o outro lado. Para mim, não. Vai agora outro. Cadê ele? Calhar, amiguito. Dá mais medo de lanterna do que com a câmera, mano? Dá para ver quase nada. Pô, cara, eu esqueci de mudar. Ainda estou com a câmera. Desliga. Ah, mano, aqui não tem condição não, né? Falta quantos, hein? Esqueci. Eu não lembro. Estou em cima da casa. Olhar, amiguito. Uma aranha, uma aranha. Nunca bate, só aranha. Eita. Olhar, amiguito. Ei, olha para trás. Bol de cachaceiro. Ei, cachaceiro. Eita, porra, não. Nossa, cara. Coelho. Eu estava com a câmera na cara, pô. Está tudo verde aqui. Night Vision. Ah, sim. Da câmera aí. Out, out, out. Outlast, é que é o meu nome do jogo lá, hein? Outlast. Outlast. Eu joguei. Jogou? Nunca. Ah, também não. Jogou, cara. Vou criar um... Eita, meu irmão! Eu vi ele e peguei, achei um creme. Olhar, amiguito, eu saio para onde eu estou indo, né? Passa, passa, passa. É, para onde eu estou, não. Sai, 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 sai. Olha se eu não estou indo, espera aí. Cara, ainda... Agora há pouco, meu bonequinho quase ia subir nessas escadas. É uma manhãzinha. Oi, olhara, amiguito. Vem ele, amiguito. Oi, está subindo. Está pulando, né, tu? Ah, menino, tu está vindo para a casa, sai de mim. Ué. Falta quantos? Falta dois, três, sei lá. Olhara, amiguito. Olhara, amiguito. Que busca bizarra, cara. Hehe. Se escame, pode se escame. Vamos procurar essas... Esses cremes. Opa, lá vem ele. Já o Voroninha... O Voroninha parece que é atirando e tudo. Saiam da minha base! Oh, morreu ele. Ele deve estar vindo aí. Vou ficar perto de tu logo. É... Achei um. E, cara, me dá só um minutinho que... Uma hora dessa tem alguém tocando minha campainha. Oi? Você põe a boa, né? Tela Thames. Tchau. Beleza. Já vou. Cadê os cremes? Meu irmão. Tem entrada disso aqui. Ele estava vindo ali, né, o bicho? Olharam, amiguito. Olha. Só vou deixar o... resto dos cremes. Bora, 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 bora. É o sujeito. É, eu tô indo pra cima do bicho, né? Vamos lá. Ele tá por aqui. Achei quase. Opa, achei. Opa. Eita porra. Não tem saída, porra. Quase que acerta. Calaio. Opa, tá ali. Bom, pessoal. Deixa eu dar uma encerrada aqui. Obrigado por ter assistido, pessoal. Na próxima aí, nós traz mais um jogo aí. Ou o Stalk, né? Quem sabe. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Até a próxima.